A gente decidiu então mostrar pra você de casa mais 10 marcas que viraram sinônimos de produto, então tá começando o Tá Na Lista. Já vamos pra essa primeira, dessa décima, eu ia falar primeira posição, mas essa primeira, né, que é a décima posição, olha só, eu há muito, olha, eu jamais vou chamar isso de, como chama aqui, moto, moto aquática, eu não acho moto aquática um nome bom não, e pra mim nunca foi moto aquática, eu sempre achei que fosse esse nome original, e até hoje eu falo isso, e vou continuar falando, você sabe que a empresa até ficou brava, né, vou contar qual décima posição. Tá aí, minha gente, moto aquática, na verdade, é chamada por todo mundo de jet ski, todo mundo fala jet ski, gente, ninguém fala moto, alguém fala moto aquática? Jamais fala, né, jet ski. A moto aquática é um meio de transporte aquático utilizado tanto em competições desportivas como pra fins de lazer. E o termo jet ski vem da marca registrada de equipamentos aquáticos pessoais jet ski, desenvolvidos e fabricados pela Kawasaki. Em fevereiro de 2012, a Kawasaki, que é a fabricante das moto aquáticas da marca jet ski, reclamou publicamente na mídia sobre o uso indevido e genérico no Brasil desse termo, pra se referir a todas as outras motos aquáticas de marcas diversas. A partir de então, alguns veículos de mídia adotaram a prática politicamente correta de se referir a essa embarcação como moto aquática. Eu vou continuar chamando de jet ski, vai processar? Porque como que funciona? Processa e tem que pagar o preço no jet ski, quando eu falo jet ski? Jet ski é jet ski, gente. Né, você dá lugar... Ô, vou andar de jet... Nunca andei de jet ski, pra você ter uma ideia. Mas enfim. Nome na posição? Mulherada, chama... Mas tem outro nome também, esse aqui, que a mulherada usa. Eu me lembro muito da década de 80, né? Minha mãe, a gente ia no supermercado, ia na farmácia, minha mãe chamava mods, né? Absorvente feminino antigamente era mods. Hoje em dia, diversas marcas surgiram, aí deu uma mudada, ninguém mais fala mods. Eu, durante muito tempo, falei mods também. Não que eu use, desculpa, gente, eu não uso, né? Tô falando... Tenho a comprar pra minha mãe. Ô, eu sei mods. Mas esse daqui, quando você vai comentar, você fala muito isso. Nona posição. Tá aí, minha gente, OB. Ninguém fala... Olha, você não vai chegar na farmácia e vai falar... Oi, me vê um absorvente íntimo feminino interno? Não, é um OB ou Tampax. Tampax também vale, né? Tem muita mulher que fala... Oi, eu tô usando um Tampax. Ou eu vou usar um OB. OB é o mais clássico. Porque, como mods, por exemplo, o OB também virou sinônimo pra esse tipo de absorvente interno... Aliás, absorvente íntimo feminino interno. Esse é o nome real do OB. Eu não uso, então, dificilmente eu vá numa farmácia pedir um OB. Mas, quando eu vou comentar com alguém alguma coisa... Ah, não sei o que é, OB. OB. Sempre falo OB. Tá aí, então. Agora, essa é a oitava posição, minha gente. Podem me processar de... Olha, milhões de dólares. Milhões de reais. Eu jamais vou conseguir falar outra coisa que se não é esse nome. Quando você vai... Tá na faculdade, tá no seu trabalho. Você vai pegar um papel e aí você vai naquela máquina. Você vai tirar o quê? Uma fotocópia? Jamais você fala isso. Oitava posição. Gente, xerox é xerox. Não tem jeito. Xerox é xerox. Aí tem gente que fala xerox, né? Até até uma... Tinha isso. Olha, até... Por isso que eu sempre achei que, na verdade, xerox e xerox fossem palavras já que valessem para tirar a fotocópia, né? Mas não. Xerox é um dos nomes de marca mais enraizados da cabeça das pessoas. O xerox pode tanto se referir à máquina que faz as cópias xerográficas, como descrever o próprio ato, né? Que já vem o verbo xerocar. Vou dar aquela xerocada nessas folhas. Deu na faculdade? Onde tinha sal de xerox na faculdade? Ninguém fala sal de fotocópia, gente. Xerox é muito forte. Deveria estar na primeira posição. Que é muito forte, realmente. Sétima posição é fortíssima também. Eu jamais na minha vida falei outra coisa que se não esse nome. São aqueles recipientes de vidro. Sabe recipiente de vidro? Geralmente você... Pega um... O quê? Sétima posição. Vem aí. Gente, recipiente de vidro também pode ser chamado de Pirex. Maravilha, Pirex. Mas o Pirex é a marca comercial usada desde 1915 pela Corning Glass Works para sua linha de recipientes em vidro borosilicatado, destinada ao mercado doméstico. Que nome difícil esse, hein? Esse é para acabar com a carreira de qualquer apresentador. Olha só. A popularidade da marca e a sua dominância no mercado ao longo do século XX fez dele uma marca genérica sinônimo desse tipo de vidro. Os primeiros Pirex destinavam-se exclusivamente ao forno ou a conter produtos em alta temperatura, não podendo ser sujeitos diretamente à chama. Depois de uma década de investigação, em 1924, foi lançada uma linha de Pirex resistente à chama. Viu só? Eu até hoje chamo Pirex. Pega aquele Pirex ali. Pirex, também é Pirex também. E o Pirex, você sabe o que escreve? P-Y. Eu escrevi é P-I. É P-I-Y-R-E-X. Pirex. Será que é Pirex ou é Pyrex? Não sei. Sexta posição. Essa sexta posição... Hoje em dia eu ainda falo. Ainda falo isso também. Mas... Ah, não. Hoje em dia eu já dei uma mudada. Eu falo os dois, na verdade. Falo os dois. Aquele café da manhã gostoso, do tigre. Sabe qual é? O que você fala, na verdade? Cereal? Jamais. Sexta posição. Até hoje em dia, todo mundo fala cereal, né? A maioria... Muita gente fala cereal, porque são tantas marcas. Antigamente, na década de 80 também, só tinha o cereal Sucrilhos. Que era o Sucrilhos, que era o do tigre. Daí surgiram milhares de outras marcas. E aí, hoje em dia, a maioria das pessoas falam que vão comer um cereal. Mas o cereal em flocos, mais conhecido, realmente, é o Sucrilhos Kellogg's. Que surgiu em experimentos com a farinha deixada de molho. O mascote da Kellogg's, que é o tigre Tony. Surgiu nos anos 50 e até hoje é usado nas embalagens dos produtos. Eu gosto de Sucrilhos. Eu acho gostoso. Mas a variação me fez chamar de cereal. Esse eu deixaria na décima posição. Né? Mas cereal é bom, né? Aquele cereal de chocolate, hoje em dia, tem várias marcas. Tem um... Crush. Crunch. Crush ou Crunch? Qual que coisa boa, aquilo? Manda pra gente aí, Nestlé. Nunca te pedi nada. Quinta posição. Essa aqui da posição é muito legal, porque dependendo do estado, o nome muda. Nós temos aqui, inclusive, o Rudinez, que é do Nordeste, nordestino, né, Rudinez? Grande aí, conhecidíssimo em Maranhão, esse moço do Maranhão, hein? Já conhecidíssimo em Belém também, viajado por esse Brasil todo. Vamos perguntar até pra ele como é que ele chamava lá. Água sanitária se chamava de alguma coisa lá, Rudinez? Que boa. Exatamente. E aqui, aqui no nosso Sudeste, como é que a gente chama água sanitária? Quinta posição. Pois é, minha gente, aqui... Tá andando, gente, a Cândida? É um efeito novo que o pessoal fez? Olha, a Nicole deu uma recortada aí. Maravilhosa, hein, Nicole? Parabéns, a Cândida andando. Tá parecendo a TV Fama agora, que a foto vai... Né? Olha só, água sanitária é um composto químico de cloro e água pra limpeza e desinfecção de superfícies. Ela é muito utilizada como agente clareador, alvejante, né? E possui excelente ação bactericida. No Brasil, ela é popularmente chamada de Cândida. Mas a Cândida é chamada em São Paulo. A que boa é no Centro-Oeste e no Nordeste. E clorofina, que eu não sabia desse nome também, clorofina, do extremo sul do país. Então, dependendo do estado, vai mudando aí, a marca varia. Que boa. Essa é uma que boa, você falava lá? Que boa, que boa, que hífen boa. Eu jamais... Cândida é gostoso, né? Que Cândida tem o nome de coisa limpa. É uma coisa Cândida. Que boa, que boa. Uou, muito bom. Quarta posição. Essa aqui também, eu jamais chamarei pelo nome real. Jamais chamarei pelo nome real. Porque é gostoso tomar um. E é uma... Olha, na verdade, eu queria saber o quão gostoso realmente é tomar esse potinho. Essa coisa que vem nesse potinho. Porque é bom, mas não é bom. Existe isso. Não sei. Quarta posição pra vocês. Olha só, minha gente. O leite fermentado é um alimento obtido através da fermentação láctea, sendo o leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos próprios. O Yakulti é uma empresa multinacional japonesa de produtos alimentícios. E o principal produto é, com certeza, o leite fermentado, muito consumido em todo mundo. O nome Yakulti deriva de... Ih, gente. Vocês querem acabar comigo nesse programa mesmo, né? Jaurto. Que significa iogurte em esperanto. Aí vocês me complicam, porque eu não fui... Eu faltei nessa aula. Não fui na aula de esperanto. Jaurto. O nome também faz alusão a uma tribo que vivia na região da Sibéria, na Rússia, e se chamava Yakultis. Sendo que a principal bebida consumida por esse povo consistia em leite de égua fermentado. Que máximo, né? Eu gosto de Yakulti, que eu não chamo de leite fermentado. Tem outro como que chama? Chamito? É isso? Chamito não é leite fermentado, gente. Chamito é outra coisa. Pra mim, leite fermentado é Yakulti. Sempre será. Mas é uma coisa... É uma coisa boa e ruim, como eu tava falando, não é? É um azedo estranho. Não é? São láctobacilos vivos. Eu sempre imaginei que eu tava tomando aquilo lá e tinha um monte de coisinha fazendo aqui dentro de mim. Era isso. Terceira posição. Tá, vou correr, Carol. Carol falou pra correr aqui. Terceira posição. Isso pra quem der na década de 80. Eu não sabia e me revelaram sobre este nome agora. E eu andava com aquilo, um negócio pesado aqui, aquele fone de ouvido giga, aquilo a vida inteira pra saber que o nome não era aquele. Terceira posição. Como assim Walkman não é Walkman, gente? Walkman é uma marca da Sony. Walkman é uma marca muito popular de uma série de tocadores ou leitores de áudio portáteis pertencentes à Sony. O termo Walkman também é utilizado pra se referir a aparelhos portáteis similares de reprodução de áudio estéreo de outros fabricantes. É o que eu falo, sinônimo, né? Com a sua chegada, costuma-se dizer que mudaram os hábitos musicais, uma vez que cada pessoa podia carregar e ouvir seus sons preferidos e, principalmente, sem incomodar ninguém. E aí, é claro, isso aí é a década de 80, né? Um pouquinho dos anos 90. E aí surgiram os reprodutores de MP3. Teve o iPod, né? Hoje tem o iPhone, todo mundo escutou no iPhone. Que é aquele negócio gigante aqui no bocão, que é o iPhone 6 que criaram. E é aquele negócio fininho que vem aqui. Segunda posição. Essa não tem outro nome. Nessa segunda posição, aliás, o maior medo, o meu maior medo nessa segunda posição era colar todos os meus dedos aqui, ó. Sabe com o quê? Segunda posição. Superbonder, minha gente. Superbonder, na verdade, é cola instantânea. Esse é o nome real. Hoje em dia, o mercado apresenta também outras marcas, mas Superbonder, com certeza, é o nome mais forte gravado na cabeça das pessoas. Tá aí? Vamos pra primeira posição? Não tem história do Superbonder, gente. Tá? Vamos pra primeira posição que já tá acabando o programa? Essa eu lavo minhas mãos. E lavo uma louça também. Hein? Mil e uma utilidades. Quem? Primeira posição. Vou te contar uma coisa. Você pode falar o que você quiser, mas o nome Bombril não sai da sua cabeça e muita gente nem sabe o nome do produto, hein? E esse é o maior caso de que uma marca é mais forte que o produto. Aí você pode dizer assim, isso é muito bom pra empresa, né? Você pode falar, pô, isso é ótimo pra Bombril. Mais ou menos. Você conhece outros produtos da Bombril? Bombril, tem um monte, né? Tem desinfetante, tem um monte de outras coisas. Mas nome, nome. É Bombril, Bombril, gente. Não tem jeito, né? E aí, todo mundo se acostumou a dizer Bombril. Hoje em dia tem a Solan também. Já que é um programa de marcas, tem a Solan. Mas ninguém fala que vai no supermercado comprar a Solan. Bombril é Bombril, né? Palha de Aço, meu amigo. Põe de novo aquela foto da Palha de Aço, deixa eu ver. Que feio, né? Que fica no vídeo. Palha de Aço. Nossa, pra achar uma foto, pra colocar aí na primeira posição, é uma loucura. Gente, essas foram as 10 marcas que viraram sinônimos de nomes de produtos. Eu adoro fazer esse programa. É gostoso. Gostei. Muito bom. Ah, é? Tá acabando? Então, um beijo. Amanhã eu tô de volta, 8 da noite. Eu espero você. Tchau.